Estamos de volta com esse fúria metal, bate-papo aqui com Sepultura, então, o grande Igor, Andrés, 3D, chegaram quando aí, vamos saber. Chegamos dois dias atrás. Pra quê? Se chegaram pra fazer uma visita? É que eu estava meio almoçada aqui, desde fevereiro que a gente estava fora, ficava um filme ensaiando pra escrever esse disco novo. Depois eu fomos direto pra Inglaterra, quer dizer, o país de Gales, né, na metânea. E ficamos dois meses, esses últimos dois meses, gravando lá e mixando o disco. E acabou de ficar pronto, é. Já tá mixado ou não? Agora tá na fase de mixagem. É, nós acompanhamos tudo. Antes de falar do disco novo, eu queria falar como é que foi essa mudança pra Phoenix, assim, muita mudança de hábitos ali. Que os Estados Unidos, uma coisa aqui, outra, como é que tá? A gente só ficou mais lá pra ensaiar mesmo, em Phoenix. Quando eu estava ensaiando, eu saia fora pra Califórnia, alguma coisa assim. Tem alguma razão pra estar em Phoenix, assim, ou não? Ué, específico, o que vocês colocam pra lá? É, porque a gente queria fazer um disco bem, assim, com raiva, então, ele foi pra um lugar bem horrível, né? Como é que é de Phoenix, cara? Não, ele não gosta, eu gosto, mano, porque é bem tranquilo, bem calmo, sacou? É bem quente, meu. Mas, tipo, noite agitada, assim, não tem, sacou? Tem, né? Cidade grande, cidade pequena. É uma cidade grande, mas é bem espaçada, né? Tipo Nova York, é tudo longe, né? Não tem um deserto, mano. Mas ensaiar foi bom, mano. Não tinha ninguém enchendo o saco. Não tinha nada pra fazer isso ficar um dia inteiro ali no ensaiar. É, ensaiando... Como é que é, cara? Quantos músicos vocês ensaiaram e quantos vão entrar nesse disco novo aí? Nós gravamos, no total, 16 músicas. Quatro, quer dizer, são três que vão ser B-Side, né? Certo. Que vão ser de singles. Uma, o Sinto, o Abre Unidos, do Black Sabbath, que vai sair numa coletânea que é homenagem ao Black Sabbath, da Era Ozzy. E mais 12 músicas que vão sair no disco. E singles? Qual vai ser o primeiro single aí da parada? Territory, que é a segunda música do disco. E vai sair com a Biotech's Godzilla e a Polícia. A letra do Gelo, né? Certo. Tem uma, inclusive, participação também do pessoal do Biohazard. É, Sleip New World, do Max e o Evan, do Biohazard, escreveram a letra. Inclusive, daqui a pouquinho teremos novo do Biohazard. Por enquanto, a gente fica com o Motley Crew, novíssimo. Aliás, Motley Crew não. Vince Neil. O Motley Crew já tá saindo. A gente vai ver Vince Neil na sequência. Tem Motley Crew Primal Screen. Chamaram o pessoal do Biohazard pra comprar uma música. Daddy Candid's também. Como é que tá o som da banda? Já tinham pensado até em chamar pra produção o cara do Ministre. Mudanças no som aí? Novo ou não? Essas participações especiais foram só em base de letra. O som foi todo feito pela gente, influenciado pela gente só. Tá bem diferente. Foi o primeiro disco, a primeira vez que a gente conseguiu botar um monte de coisa que a gente já tem na cabeça. Foi muito tempo, né? Por exemplo, o cover do New Model A, no Serrano. Que nós vamos colocar no disco. E uma música acústica, que chama Caioas. Como é que se lançou essa música acústica? Essa é interessante. Eu nunca vi nada assim acústico de Sepultura, galera. Tá bem estranho. A gente misturou as influências de Led Zeppelin, que é o som acústico, junto com um baião. Um ritmo brasileiro mesmo. Ficou uma coisa bem louca, mano. Dá pra notar isso na música, não? Botar o seu vinho, os papos, os ritmos brasileiros e tal. Tá na cara. Você acha que isso influenciou bastante, Igor? Tá ouvindo ali as bandas, tem muita banda fazendo som pesado, mas... O seu lance de bateria ali, bota uns ritmos meio brasileiros, que o pessoal lá fora gosta. Você sentiu isso? Ah, é legal, meu. Porque, sei lá, eu acho que a gente tem que colocar, sem ser muito na cara, mas sempre tem um lance que fica meio diferente do pessoal lá de fora. A gente não faz a cópia, não é tipo um músico de baião tocando. Nós tocando a influência que a gente escuta. A gente nunca tocou baião. É a primeira vez que a gente botou um lance, assim, mas num jeito de sepultura. Como esse lance agora de morar fora e tal? Você acha que vocês vão perdendo isso aos poucos ou continuam lá mesmo? Eu acho que você ganha muito mais, meu. Porque você vê a música brasileira com outros olhos lá de fora. Aqui você... Tá pouco se fudendo, né? Pela zifana brasileira nordestina, assim, bandas de baião, esses lances. E lá fora o pessoal fica louco, né, meu. Se vocês levaram alguma coisa, como é que vocês têm que contar com esse material? Eles tão ouvindo umas coisas brasileiras. São os que mandam as coisas, tipo... Essas raridades de vinil de baião, esses lances doidos, né? Baião mesmo, a coisa agora é... Mas não foi bem escutando essa música. Foi mais botando assim pra fora, natural, assim, né? Não foi pegando a música e tentando fazer uma coisa parecida, sabe? A música saiu assim que... A gente tem que sair, né? Exatamente. Vamos ver o Bialhazard novo, porrada na orelha, Shades of Grey. Daqui a pouco eu volto com sepultura. Estão morando em Phoenix, gravaram no País de Gales. Vocês ainda são vistos como uma banda de terceiro mundo, ainda chamam a atenção, já? Ultrapassou essa, Brazilian Band, eles falam ainda desse. Rola pouco, né, mas... Isso aí nunca vai sair, né, meu? Os lances de brasileiros, o som brasileiro não tem jeito. Mas não é aquele lance mais de curiosidade, né? Só com o lance de banda do Brasil, não sei o quê. É isso que eu queria, não tem mais esse lance, assim, terceiro mundo, os caras... Não, não, não. Não, 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 não. Jungle Boy. Jungle Boy. Mesmo lance de vocês saírem lá numa favela e tal ali, como é que foi isso? Foi pra marketing mesmo ou não era simplesmente pra retratar a realidade? Não, a gente foi uma diferente, é, a gente foi fazer uma foto com... Porque foi até pra Bisa essa foto. E a gente tava fazendo lá no Ruim Mendes, só que tava chato pra caramba fazendo estúdio. Aí ele falou, vamos ali, um bequinho, assim, não é, mano. Que feto não beco tem que ter uma favela e tal, vamos lá fazer. Foi, mano. Vocês estão tendo contato ainda com chacinas, vocês ouviram falar aí, lá de fora teve alguma repercussão, mataram os moleques lá no rio, alguma coisa, tem, sempre tem, é isso que eles só mostram no Brasil, é isso, a nossa imagem é aquela imagem bem boa, nem turismo mais, é só chacina que os caras mostram, chacina matando índio, matando tudo, quero saber o seguinte, agora a gente vai ver Morbiden, o Banda do Capeta, vocês tinham esse tema no começo, vocês ainda estão usando isso, o guaxomão, o demonião, ou não, mudaram de tema, isso aí é coisa de criança, é, a gente ainda fala sobre religião, esses lances, tem uma música no disco que chama Amen, e é sobre aquele massacre que teve no Texas, é tipo um lance de religião também, mas não falando de satanismo, nada assim, é um lance mais de terror pessoal, e território, território parece uma letra interessante também, é território é sobre, sobre guerra de novo, mas num outro aspecto, não sobre só a destruição, mas sim o motivo da guerra, esses lances, por território, ou por a diferença não tinha religião, esses lances, e a polícia vão gravar lá em Israel, guerra eterna com palestina, esse é o primeiro clipe também, vai ser o primeiro single, o primeiro vídeo do território, está nos aguardando, bom estresse Morbiden, então agora é o rap tour nesse filme, então, 10 anos de banda, você já teve relacionamento bom com os caras, Silvio já tocou com uma sepultura, foi lá, quebrou o galho, quebrou o galhão, né, está quebrado, 10 anos de banda, vocês estão há quantos anos na estrada aí, para ter uma ideia, por aí também, não, 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 não você levaram que tipo de equipamento pra gravar? levamos oito canais gravamos oito canais em vídeo né e um monte de microfone ambiental, caramba, tinha gaipota, só comprei que eu tenho clima se for que não tinha sete inclusive é só ruínas, é só ruínas o castelo é de mil e sessenta, mil e oitenta como é que está essa música? um violão, dois violões dois violões e o Max, eu toco um de doze o Max é de seis, o Igor toca dois tom-tons e dois pratos e o Paulo segura no bem na cozinha também percussão foi legal que nós quatro fizemos música só nós quatro tocamos e essa vai sair no single também ou não? vai sair no disco e turnê cara, alguém pode ter esperança se a futuro está aqui de novo, será que vai ter algum show no Brasil vai ter? vai ter meu a gente vai ter que fazer uma turnê recente aqui no Brasil nós vamos fazer em outubro nós vamos começar uma turnê nossa com duas bandas abrindo não sabendo qual e no meio dessa turnê nós vamos abrir dois shows dos cópias um em Paris e outro na Bélgica certamente mil pessoas quais bandas vocês vão chamar para abrir? são vocês que escolhem tem que entrar num comum acordo entre banda entre agência que está marcando shows e os promotores porque eles conhecem as bandas que traz mais esse ingresso e é legal também fazer também com uma banda que a gente gosta não é só a gente querer que vai ser aquela banda certo, mas só a gente sugerir e tá legal então a gente põe tipo numa lista assim uma dúvida e dá para fazer uma escolhida grande presença, caos e de novo o álbum de sepultura deve estar saindo em breve, estamos aguardando grande presença, valeu, pro pro metal na cabeça, até mais valeu